Foi demais, me doeu Tanta maldade que você me fez Mas valeu Eu aprendi a não amar assim Me perdeu Na minha vida quer recomeçar Mas desta vez não vou deixar de me fazer feliz Tenho alguém Que agora sabe do meu coração Ai, o amor Pra ser amado e desejado, enfim Foi bom pra mim que apostei A dor tem seu final E assim Meu coração medieval Entrou em luta corporal Cresceu a fúria falsa da paixão Você Meu castelo invadiu Me perdiu e eu senti Balancei, mas não caí Nem vacilei Amei Novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino você foi demais Me doeu Tanta maldade que você me fez Mas valeu Mas valeu Eu aprendi a não amar assim Me perdeu Na minha vida quer recomeçar Mas desta vez Não vou deixar de me fazer feliz Tenho alguém Que agora sabe do meu coração Ai, o amor Pra ser amado e desejado, enfim Foi bom pra mim que apostei A dor tem seu final E assim Meu coração medieval Entrou em luta corporal Venceu a fúria falsa da paixão Você Meu castelo invadiu Me perdiu e eu senti Balancei, mas não caí Nem vacilei Amei Novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino amor é lei Amém Novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino amor é lei Do meu reino amor é lei Laiá, laia Laiá Laiá La, laia Laiá 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 Mudanç nem vacilei pleasure Novamente eu amei Não perdi a majestade No meu reino amor é lei Ela Ela Legenda Adriana Zanotto